Guardo uma rosa Encarnada Já a seguir esse encontro Guardo uma rosa encarnada Já a seguir esse encontro Como relíquia sagrada Um triste fatal amor Como relíquia sagrada Um triste fatal amor Nesse tempo lembro bem Eu era amada e vidosa Nesse tempo lembro bem Eu era amada e vidosa E a minha vida também Era da cor dessa rosa A minha vida também Era da cor dessa rosa Quis querer em falsos carinhos Louca de amor Esqueci Quis querer em falsos carinhos Louca de amor Esqueci Que não há rosas Sem espinhos Por isso muito sofri Sonho que me era paixão Tudo morou no meu peito Sonho que me era paixão Tudo morou no meu peito Mas a paz Tudo desfeito Ficou uma desilusão Mas a paz Tudo desfeito Ficou uma desilusão Agora Desiludida Digo às vezes desgostosa Agora desiludida Digo às vezes desgostosa Nem sempre é bom Nesta vida Ter a vida Bolosa Nem sempre é bom Nesta vida Poder à vida É de cor-de-rosa Amém.